Oi babies, tudo bom? Gente, hoje vamos falar de uma coisa muito legal Eu ando meio viciada Na real, eu vou falar do... Eu vou falar do... Pera, 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 primeiro calma Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Dá um joinha pra mim porque nós vamos falar de Netflix Gente, que coisa maravilhosa, né? Acho que não tem invenção melhor hoje em dia do que o Netflix Por que que ninguém inventou o Netflix antes? A minha TV tem um botão do Netflix Tem um botão do Netflix Vida! É a coisa mais prática do mundo Você só chega em casa, ó, Netflix E eu queria falar também que isso não é uma publicidade de Netflix Mas se for Netflix, se você quiser me dar, tipo, dois anos de graça Eu vou amar, porque estou falando de você aqui Porque é um amor, entendeu? É um amor verdadeiro E daí eu resolvi compartilhar com vocês As minhas séries que eu já assisti do Netflix Onde eu tô, o que que eu gostei, o que que eu não gostei Pra gente se animar, né? Se inspirar e tal Eu já aviso que são séries de menininha Tipo, séries bonitinhas, românticasinhas Tem algumas que são um pouquinho mais engajadas Mas a maioria, tipo, ah, fô, sabe? Sou assim, se você é assim também e tá assistindo o canal, certo? Já comecei muito bem, né? A primeira série que eu assisti no Netflix foi Gossip Girl Melhor série do mundo Ainda ninguém conseguiu, assim, combater o meu coraçãozinho, sabe? Pra mim ainda é a melhor, ainda é aquela que eu falo Ai, queria que isso fosse minha vida, sabe? Porque, assim, é a história de Blair Waldorf e Serena e Chuck Bass E personagens muito legais Que tão na escola na primeira temporada, né? Então você acompanha o crescimento deles E eu comecei a assistir isso, eu devia ter uns 20 anos Então eu tava com um pouquinho de nostalgia Com um pouquinho de saudade da escola E a vida deles é muito legal Você fala, nossa, meu, na minha vida não acontece nada A vida desse povo na escola é, tipo, tão badalada, sabe? E é muito legal, assim, tem uma troca de namorados Tem fofoca, tem situações do cotidiano Eu gosto muito de séries que tem situação do cotidiano Que eu consiga me identificar Tipo, eu não gosto muito daquelas séries que eu... É muito longe de mim, sabe? Que eu não consigo me colocar no lugar do personagem, de ninguém São seis temporadas, tem todas no Netflix E ela acabou em 2012 Foi de 2007 a 2012 Então você pode ir no Netflix e assistir todas E a Blair Waldorf é a pessoa mais linda do mundo É minha personagem preferida da vida Porque ela é boa e ruim, ao mesmo tempo ela é muito real Ela é muito, tipo, nós todas, sabe? Vai lá assistir e depois me diz se você prefere Nate ou Chucky, tá? A segunda série que eu assisti Aí eu só comecei a assistir com o mal E eu assisti uma série muito legal também Que chama How I Met Your Mother É uma série super conhecidinha É bem na linha de Friends Se você já ouviu falar de Friends ou já viu Friends em algum lugar Nossa, mudou a luz aqui porque eu tô na janela e o sol sumiu É, se você já assistiu Friends É bem nessa linha de amigos que se encontram E tem uma situação cotidiana E cada hora conta a história de um e tal É bem legal, é um pouco menos teen do que Gossip Girl Mas é mais comédia, é mais assim É aquela série leve, sabe? Que você pode fazer outra coisa e ir assistindo junto Só que são nove temporadas E a série acabou em 2014 Então também já tem todas no Netflix Você pode ir lá assistir E é muito legal, assim Cada hora você se identifica com um personagem É bem legal, bem legal Eu só não gostei muito do final Eu e o Moza assistimos juntos Vocês têm essas coisas de assistir série em casal? A gente tem muito Tipo, uma série a gente elege E essa é a série de nós dois E aí ninguém é, tipo, traição severa Se um de nós dois assiste sem o outro, sabe? É tipo, a série do casal não se assiste sem E essa foi a primeira série de casal que a gente assistiu A gente ficou apaixonada pelo Barney Pra mim é o melhor personagem da série Ele é sensacional Então ele é legendário Não, é le... Pera um pouquinho Dário E aí eu comecei a assistir Pre-Little Liars Também é outra série de menininha Mas é uma série um pouco mais de suspense É uma coisa mais suspense Mais mistério e tal Tem umas coisas meio... No começo você acha que é meio sobrenatural Depois você acha que é meio criminal E no final é uma trama psicológica Mas é bem legal A série acabou agora Acabou acho que no final do ano passado Mas no Netflix acho que ainda tem só cinco temporadas O total da série são seis São sete temporadas Então no Netflix tem seis temporadas E é muito legal Contar a história de cinco meninas A Alison, a Hannah, a Arya, a Spacer e a Emily E elas são amigas até que a Alison some E aí tudo acontece em torno de... Assim no começo né De saber onde a Alison está E quem... O que aconteceu com a Alison E isso junta elas cada vez mais E aí além disso elas vão vivendo tramas de adolescente mesmo Com relacionamento Com família Com pais Com escola Mas é bem legal É bem legal É aquela série que você termina um capítulo Que assistiu outro Termina um capítulo que assistiu outro Termina um capítulo que assistiu outro E passando para a próxima série Que também é assim É How I Get Away With Mother Muito legal É aquela série que tipo Você quer largar tudo E fazer direito Sabe? Direito criminal Tipo você fala Meu Deus Tipo o cara liga Tipo não Porque a formiga que passou ali Tem a ver com o assassinato do cara Do ano passado Sabe? Como que você não reparou Que isso era uma pista? É sensacional É uma série que tipo Fica na sua cabeça Pra vocês terem uma noção Eu, o Mal E o meu irmão A gente estava aqui em casa A gente começou a assistir Num domingo à noite E aí a gente foi trabalhar Eu fui trabalhar E meu irmão foi pra escola Direto Porque a gente ficou a noite inteira Assistindo A gente assistiu uma temporada Que são 12 episódios Em uma noite E a advogada Morzona lá Ela é maravilhosa Tipo, gente Gente, que mulher Que mulher Ela é até cruel Umas horas Mas você fala Nossa, ela sabia exatamente O que fazer Sabe? É bem legal Tem as duas temporadas Já no Netflix E acho que tá passando A terceira Mas ainda não tem no Netflix Gente, eu não assisto séries Sem estar no Netflix, tá? Eu não baixo da internet Eu não acompanho pela TV Eu espero estar no Netflix Sem no Netflix Eu assisto Nessa linha também De querer largar tudo E mudar de profissão Agora eu tô assistindo Agora a nossa série de casal Minha e do Mosley É Grey's Anatomy Que assim Tem 13 temporadas Tá na 13ª temporada E a série ainda não acabou Mas o Netflix Tem 12 temporadas Eu sou mega cagona Com coisa de médico Tipo, é injeção Sangue e tal Eu não consigo ver Eu passo mal Eu caio dura Não E aí todo mundo Que me falava dessa série Eu falava Gente, eu não posso Com coisa de sangue Eu não posso Não gosto de coisa de acidente Não gosto de coisa de médico E tal Mas esse não é o foco da série Sabe? O foco não é o caso Não é a cirurgia Não é aquela coisa O foco é o dia a dia De médicos no hospital Que é totalmente louco Totalmente maluco Mudou minha concepção Sobre médico Sério Agora toda vez que eu for no hospital Eu vou ficar falando Meu Deus Será que assim Será que eles fazem isso? Será que cada coisa Você fala Gente de Deus Como é que faz isso Dentro de um hospital? Sabe? É muito legal E aí E às vezes tem uns procedimentos repetidos Que aí tipo Você tá tipo Você fala Meu Deus Se alguém passar mal Se alguém tiver uma Parada respiratória Eu sei o que fazer Sabe? É muito dinâmico É muito rápido Parabéns Parabéns Se você é médica Se você quer fazer medicina Parabéns Joinha pra você Porque meu Tem que estudar Ai gata Tem que estudar A vida inteira estudando A vida inteira trabalhando E é cruel Cruel Mas a série é muito legal E eu estou apaixonada Pelo Dereck Ai gente Que cara fofo Outra série que eu assisti Sozinha Que também é de menininha Não era minha série de casal Era uma série que eu podia assistir Quando o mal não estava Foi Vampire Dials Que também está na última temporada E é uma série muito legal De vampiro Mas não é de terror Não é pesada É uma série bem gostosa Também é um clima adolescente Eles estão na escola E ai tem toda É meio crepúsculo Mas é O Edward é menos sem graça Que eu acho O Edward e a Bella Tipo Boring Sabe E ele não Eles são menos sem graça É mais ativo É mais legal Vai acontecendo várias coisas E ai tem o irmão dele Que o irmão dele É o Damon Que é meio mal Que é um ator maravilhoso Tipo lindo Maravilhoso Mas sei lá gente Eu torço pelo Stefan Que é o bonzinho da série Por mais que todo mundo Torça pelo Damon Eu torço pelo Stefan Porque eu sou a fofa Gosto do bonzinho Por mais que ele seja Menos bonito Porque ele é bonito também Mas ele não é tão bonito Quanto o irmão dele Que é o Damon Ah tem uma série muito legal Que eu assisti É Eu acho que não tem Toda no Netflix ainda Pera ai que eu vou consultar aqui O meu Meu Google Seis temporadas O Netflix tem cinco temporadas A última temporada do Netflix Que é a quinta Eu já achei um pouco enrolada Porque tem série Que a série se perde No meio do caminho né E eu achei que isso aconteceu Com que a série É Once Upon a Time Existe uma cidade no Main Eu quero um quarto Bem-vinda a Storybrooke Onde cada personagem De contos de fadas Que você conhece Está preso entre dois mundos A Rainha Mai Mandou os personagens Dos contos de fadas Pra cá E agora eles não se lembram Quem são Vítimas de uma poderosa Maldição Tudo o que vocês amam Tudo o que vocês todos amam Será tirado de vocês Só uma pessoa Sabe a verdade E só uma pode Quebrar o feitiço É seu destino Trazer de volta Que é uma série Que quando eu descobri Que existia Eu falei mentira Mentira É uma série Que traz os personagens Da Disney De contos E de desenhos Infantistas Então tem Cinderela Branca de Neve Sete Anões Pinóquio Ariel Bela e a Fera E ela traz pra um contexto Onde todos eles vivem juntos No mundo atual E aí eles Tem várias coisas Que acontecem Em torno desses personagens E aí cada hora vai aparecendo Tem Cruella Tem a Cruella dos Dálmatas Tem a Bruxa do Mágico de Oz É muito legal Mas não é infantil Viu gente É uma série Que traz esses personagens Que a gente conhece Do mundo infantil Pra um contexto de ação Assim sabe Tem Elsa Tem Frozen É muito legal Na hora que aparece a personagem Antes dela ser apresentada Você descobrir realmente Quem é Você já fica Ai eu acho que é tal Ai eu acho que é tal Eu acho que é tal Sabe assim É muito legal Muito legal mesmo Assistam E os meninos que me assistem Também podem assistir Porque não é tão menininha assim E aí tem uma série Que eu assisti Assim Eu vi o vídeo Da Chata de Galocha Falando das séries dela E aí eu fui procurar Porque eu achei interessante A série chama The Crawl Que é uma série Que conta a história Do reinado Da Rainha Elizabeth De Londres E meu É muito legal Eu tô muito fã Da Rainha Elizabeth Depois dessa série Sério Que mulher gente Ela mudou a cor A britânica E assim A série é baseada Em fatos reais Tudo que acontece Lógico Que tem algumas coisas Mais romantizadas Mas a série é baseada Em fatos reais Então tem umas coisas Que acontecem Que eu falo Mentira Que essa mulher passou por isso Mentira Que isso aconteceu de verdade E aí eu punha no Google E aí realmente aconteceu Sabe Então é bem legal Eu gosto de série Que é baseada Em fatos reais Porque gente Você assiste e fala Meu realmente aconteceu Não é da imaginação De alguém Sabe E ela foi uma mulher Super forte Assim Só tem uma temporada Ainda no Netflix Eles ainda tão gravando A série tá acontecendo E parece que o elenco Vai mudar Tipo de acordo Com o que vai passando A série E aí eles pretendem Relatar todo o reinado Da Rainha Elizabeth Então tem muito tempo Pela frente A fotografia da série É maravilhosa É tipo bem cinematográfica Os figurinos são lindos É bem legal Bem legal mesmo Assim A série Achei A série Muito bem feita Vale a pena assistir E a série Que eu estou assistindo No momento Além de estar assistindo Grey's Anatomy Com o Mose Eu estou assistindo Del C Música Música Califórnia, here we come Right back when we started from Califórnia 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 Gente, é uma série bem antiga, The UC, né? Mas ela tem quatro temporadas só e tem todas na Netflix E ela foi de fevereiro de 2003 De agosto de 2003 a fevereiro de 2007 E é uma série bem parecida com Gossip Girl Mas ela é mais antiga, né? Mas ela é bem parecida, são jovens que moram na Califórnia E aí tem todo... Eles estão na escola e aí tem todo um envolvimento De coisas do cotidiano mesmo Um que vem de fora, que não é daquela classe social É bem ali com Gossip Girl Só que Gossip Girl é um pouco mais elitizado Um pouco mais, tipo, moderno, sabe? Mais urbano, mais Manhattan, assim E eu acabei de descobrir, tipo, semana passada eu descobri Que o Seth, que é do The UC, é casado com a atriz que faz a Blair Gente, imagina uma série com Seth Cohen e Blair Waldorf Na mesma série Tipo, uma mistura de Gossip Girl com The UC E essa é a melhor série do mundo Por favor, façam isso E essas foram minhas séries do Netflix Só algumas, só básicas, assim, sabe? Eu já comecei a assistir 3%, mas também não acabei, assim, nem tenho o que contar pra vocês Porque assistir Black Mirror também gostei Mas eu gosto de série que é conectada, tipo, que é o mesmo elenco Que tem uma continuação E o Black Mirror são curtas-metragens Não me xinguem, não me julguem Eu sei que todo mundo gosta Eu também gosto Mas pra mim não é uma série São vários curtas que você pode ir assistindo, assim Tipo, acho super bem feito Mas é uma coisa que você vai acompanhar E aí é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve aqui no canal Me siga nas redes sociais É birramos em todas elas Deixem os comentários aqui embaixo Se vocês já assistiram alguma De que personagem vocês gostam mais Se vocês têm mais alguma nesse estilo pra me indicar Porque eu estou precisando Vou acabar, deu-se aí Não tenho mais nada pra assistir Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Se inscreve no canal É só clicar no negocinho vermelho Que tem aqui do lado Ou desse lado Se inscreve É só clicar que você tá inscrito